Música Direção da Justiça Federal no Acre inaugurou hoje a estação de tratamento de esgoto que atende a sede. A obra custou 300 mil reais e o terreno da estação foi cedido pelo governo do estado. A obra possui um duplo objetivo, tratar o esgoto do prédio da Justiça Federal e preservar o meio ambiente. Nessa região passam o Igarapé, que corria o risco de ser contaminado com os dejetos. Essa obra representa a nossa responsabilidade ambiental, o dever que todos nós temos de preservar o meio ambiente, de manter íntegro os recursos hídricos. E a Justiça Federal dá o exemplo. Ela, num momento de orçamento difícil, conseguiu manter o orçamento para que a gente pudesse realizar essa obra e trazer para o estado do Acre o exemplo de que o dever de casa deve ser feito. A obra custou 300 mil reais e os recursos são da própria instituição. O governo do estado cedeu o terreno na cidade da Justiça, para a estação de tratamento. São atitudes assim que constroem uma visão de comunidade e valores. E o governo foi parceiro com a Assembleia Legislativa, porque constituímos uma lei cedendo esse espaço físico para que eles usem para plantio de árvores, cuidados ambientais e a parte de saneamento integrado. A ideia é fazer nessa área um centro de convivência para os servidores e para o público que utiliza a Justiça Federal. Por isso, o espaço vai ser reflorestado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto